Um motorista bêbado foi preso após atropelar mãe e o bebê dela de cinco meses, depois de bater contra o muro de uma casa em Pouso Alegre, no sul de Minas. Segundo a polícia militar, o condutor teria perdido o controle do veículo e atingido a residência. A mãe e a criança sofreram lesões leves e foram levadas para o pronto-socorro. Devido ao impacto, a bebê ficou em observação. O motorista foi preso por conduzir o veículo sob efeito de álcool e encaminhado para a delegacia de polícia.